Só é assim o que você quer Só é assim, não tem outra Só é assim, não tem fé Não tô afim de bater boca Mesmo que o silêncio dete no rosto E o sorriso mole no choro Eu seguirei meu rumo e me divido Assim, eu quero tanto e tenho tão pouco Eu pago mais, você não tem troco Se peço paz, devo estar louco O sol só é assim pra quem não tem outro Outro rum 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 Outro 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 Outro